Carinha, hoje eu tô aqui mais uma vez no mundo do Roblox Porque eu quero tá construindo junto com vocês a fábrica do Sonic E eu tô super animado porque inclusive eu fiquei sabendo que em breve vai lançar o filme do Sonic Então essa fábrica tem que ser a mais supimpa de todas Então primeiro de tudo, se você aí do outro lado da telinha também é fã do Sonic Clica agora no botão de gostei, deixa muito joinha aqui embaixo Se inscrevam no canal e não se esqueçam de ativar o sininho pra receber todos os vídeos novos E deixa eu mostrar como tá ficando a nossa fábrica Eu já comecei né, tem algumas máquinas Essas daqui produzem digamos que as partes do Sonic né Todo o corpo azulado dele igual aquele ali que vocês estão vendo na frente da fábrica E do outro lado tem a máquina que faz os poderes dele Porque o Sonic ele corre muito rápido, vocês sabem bem disso Então aqui essas máquinas produzem os poderes dele Olha só, tem umas partículas né, que ficam caindo aqui ó, de velocidade Partículas de velocidade Desse lado tem também esse negocinho verde que eu não sei bem o que faz Mas tem a ver eu acho que com os raios azuis que saem do Sonic quando ele tá correndo né Na velocidade da luz E o nosso dinheiro já tem o que, 23 mil Não, 239, tá de sacanagem, tá de sacanagem que tem 239 mil aqui na máquina Eu não tô acreditando galerinha É sério, elas, é porque afinal de contas essa é a fábrica do Sonic Então a gente vai ganhar dinheiro muito rápido assim como ele né Porque olha só isso, as máquinas não param de produzir o Sonic aqui E eu quero logo logo tá evoluindo parte por parte dessa fábrica E aí a gente vai quem sabe poder tá virando né, se transformando no Sonic Então já coletei ali o dinheiro Vamos primeiro de tudo colocar aqui né, o, né como fala, a parede da fábrica que é importante Vamos dar um upgrade, ó agora tem uma luz muito legal né Tudo a ver com o tema Sonic Vamos colocar mais uma evolução que agora são as janelas Mais uma evolução que agora é a cor azul né Pra mostrar que é a fábrica do Sonic Olha só, tá ficando maneiro, tá ficando muito maneiro Vamos colocar o, é, luz né, mais luz e o segundo andar Eu tô evoluindo muito rápido gente, tem muita coisa pra evoluir Parece fácil né, porque eu consegui bastante dinheiro ó Tem mais 29 mil, 30 mil agora Mas é porque você ganha muito dinheiro Só que as coisas vão ficar muito caras aqui pra tá evoluindo né Então é uma fábrica que você vai ganhar dinheiro rápido Porque é do Sonic e o Sonic é rápido Então a gente vai evoluir muito rápido as coisas Só que tem muita coisa ao mesmo tempo pra evoluir né Então ó, tem essa porta que custa 1.500 Vamos evoluir ela aqui Dá pra ativar e desativar esses raios lasers Beleza Tem também as arminhas né, que a gente vai poder ter do Sonic Eu quero muito ver elas Deixa eu dar uma olhada Eu não acredito Olha isso Eu tenho agora a bota do Sonic Cara, que supimpa A gente pode correr rapidamente com elas né E aqui tá os amigos do Sonic Olha só que legal Tá todos os amigos do Sonic E os inimigos também né As fábricas dos inimigos Mas vamos voltar então lá Pra fábrica do Sonic A nossa fábrica Porque senão ela vai tá correndo perigo né Porque vocês já viram Que ao redor aqui tem até o Sonic malvado Olha aí, tá tudo bem Vamos voltar pra fábrica Eu tô com essas botinhas dele Que é muito rápida E eu vou evoluir agora A Thunder Orb Olha só isso Eu não tô acreditando É a Thunder Orb Galera Meu, legal demais Dá pra arremessar ela Nos inimigos Ai, tem um carinha chegando Tem um carinha chegando aqui Ai, ai, ai Ai, sorte que tá com o laser né O laser tá ativado Não, agora tá Agora tá ativado Já tava na verdade né Então Vamos continuar evoluindo A stair A escada né Olha só Agora tem a escada Pro segundo andar E eu acho que tem muitos andares Galera Eu acho que tem pelo menos Uns 3, 4 andares Nessa fábrica E a gente tem um longo trabalho Pela frente Então Sem enrolação Vamos continuar evoluindo aqui Eu quero muito Nossa É muito caro as coisas É muito caro Eu falei pra vocês Eu falei pra vocês Parecia Que a gente tava ganhando Bastante dinheiro Só que pra evoluir A parte de cima Começa a ter um custo alto né Então aqui Tem as esmeraldas Olha só A esmeralda Charles né meu A Charles Olha que da hora meu Pra quem já jogou Sonic Sabe muito bem Essa esmeralda aqui É super legal E ela tem esse poder né De arremessar mísseis E eu buguei Eu buguei Eu arremessei o míssel E eu meio que fui junto com ele Eu acho Olha só isso pessoal Eu fui tão rápido Que fiquei sem cabelo agora Nossa Que loucura Eu vou colocar a botinha Pra voltar pra fábrica Tem inscritos aqui Junto com a gente Olha só Tem inscritos aqui Depois eu vou aceitar O pedido de amizade Fiquem tranquilos Deixa eu dar uma olhada Vamos evoluir agora O arco de ouro Uou Nossa Gostei hein Gostei Desse arco de ouro Quero ver o que ele faz Deixa eu ver Dá pra arremessar flechas de ouro Com ele Bem bacana Vamos evoluir agora Isso daqui Que é uma bomb É uma bomb do Sonic Pra quem já jogou Sonic também sabe Que tem as bombas Às vezes né Que é arremessada nele E eu vou arremessar Lá na fábrica do Sonic Malvado Eita O que tá acontecendo O que é isso Caiu do céu Ai Não acredito Não acredito que a bomba Caiu exatamente Onde eu tava Era pra arremessar Tá tudo bem Tudo bem Tudo bem E agora eu quero evoluir Isso daqui Que é o Super Sonic Eu acho que a gente vai poder Virar o Sonic Custa 175 mil E a gente tem 159 Falta só mais um pouquinho Então é só eu pisar aqui Já consegui o dinheiro necessário E agora Nós vamos poder Tá virando o Sonic Pera aí Onde que ele foi Eu desbloqueei Ah eu acho que ia no andar de cima Olha só A gente vai poder virar O Super Sonic Não é o Sonic normal É o Super Sonic Olha isso daqui cara E eu tô animado Pro filme dele pessoal Tô muito animado Pro filme que vai lançar Do Sonic Eu acho que vocês também Devem tá Vamos evoluir Essa outra paradinha Que eu não sei o que é Pra ser sincero Ah isso aqui Deixa a gente rápido Isso aqui deixa a gente rápido Entendi Entendi Beleza Tô começando A pegar o jeito né Vamos evoluir Também isso Que é um É um negócio Pra mais uma fábrica Mais uma máquina E a gente tem muito dinheiro A gente tem muito dinheiro Dá pra evoluir tudo isso aqui Rapidinho E a nossa fábrica Já já vai ficar pronta Eu acho hein Tem aqui isso Dá pra tá Me transformando Desbloqueei Agora eu sou O Super Sonic Cara Nossa que legal Sério Que legal Dá pra voltar Eu acho A ser o JP normal Talvez Não sei Não sei Dá pra virar o Sonic E virar o Sonic E virar o Sonic normal Mas não tá dando certo Não tá dando certo Turminha Pera aí Eu já sei Eu vou clicar aqui ó Reiniciar o meu personagem Aí talvez funcione Eu acho que funciona Não sei Vamos testar Vamos lá Tá renascer Aê Tá muito melhorado Tem dinheiro suficiente Pra melhorar aqui ó Esse muro Vamos evoluir Todo muro da fábrica do Sonic Olha só como ela tá ficando azulada agora Tá ficando muito legal Tá muito com cara do Sonic Vamos lá Evoluir isso daqui também Isso daqui também Ah não Acabou o dinheiro Acho que agora acabou o dinheiro Agora sim acabou o dinheiro Eu vou ter que descer aqui embaixo E pegar um pouquinho de mais dinheiro Né Olha só 45 mil Já já Nós vamos tá dando uma volta ao redor Pra tá vendo as fábricas dos nossos inimigos Né Do Sonic Como eles tão se saindo E 40 mil custa pra dar mais um andar Será que dá pra ter mais um andar aqui? Não sei gente Não sei Tô curioso pra descobrir Deixa eu ver se não tem mais nada pra tá pisando em cima E agora eu vou pegar essa esmeralda Porque eu gostei pra me defender O arco A bomba também Vamos pegar aqui a bomba Descer pra andar de baixo Pegar Ah Esse negocinho aqui Elétrico E a botinha Do Sonic também Olha só Tem um inscrito vindo fazer visita Pode entrar Fique à vontade Pera aí Aê Pode entrar E parece que nós terminamos A fábrica do Sonic Pessoal Foi muito rápida Sério Foi a fábrica mais rápida Que eu já construí No mundo do Roblox De verdade De verdade mesmo Não esperava que fosse tão rápido Foi até legal E agora nós podemos ficar Ao ar livre Dando uma volta por aqui Conhecendo as outras fábricas Tem bastante inscrito entrando E conhecendo aqui Bem legal Deixa eu ver Eles vão construir Ah Olha só Tem aqui A fábrica do Eu esqueci o nome desse personagem Do desenho E dos jogos também Eu esqueci o nome dele Mas olha que louco Que tá também É diferente É vermelha Já é um pouco mais Tenebrosa Essa fábrica Eu gostei Gostei bastante Deixa eu ver se tem mais Alguma fábrica Aqui a caminho Pra mim Tá visitando Só tem essa Tá de sacanagem Tem um monte de inscritos Mas os inscritos Tão com preguiça Eu acho Os inscritos Tão com preguiça De construir De construir as fábricas Então logo logo Nós vamos ter inimigos Aqui pra enfrentar Pessoal Eu já vou até testar Esse arco em alguém Vamos testar Esse arco Em um inscrito Será que eu acerto ele O escudo dele Eu vou tentar acertar O escudo dele ali Vamos lá E acertei o escudo Nossa Que da hora Ele até falou obrigado Até falou obrigado De nada Não tem de que né Vou jogar aqui a bomba Só espero não me acertar Agora corre 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 Ela tá atrás de mim Ah não Isso aqui não é a bomba não Não é a bomba não Isso aqui Esse é a bomba Agora sim Vou jogar a bomba ali hein Corre 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 Joguei Joguei Vai explodir Vai explodir Vai explodir Nossa tô jogando Vai explodir Não deu muito certo Não deu muito certo Mas eu quero fazer um teste de velocidade Agora com o Sonic Já que nossa fábrica tá pronta E tudo mais E tem vários inscritos aqui comigo Eu vou de novo subir ali em cima Vou virar o Sonic E vou sair correndo né Com ele Então vamos vir aqui Virei o Sonic Equipei a botinha E nós podemos agora Tá dando uma volta por aqui hein Ó ó ó ó Velocidade Eita Bati na parede Tá Não tem problema Acabei batendo na parede ali sem querer E vamos continuar correndo Olha como ele é rápido pessoal Que supimpa Mas enfim Eu acho que eu vou encerrar essa aventura por aqui Como eu disse Foi a fábrica mais rápida Eu não esperava que fosse tão rápida assim Achei que esse vídeo ia ter sei lá 20 minutos Mas teve apenas 10 minutinhos E foi bem divertido Enquanto durou né cara Gostei demais De tá construindo essa fábrica Junto com vocês Se os senhores aí do outro lado da telinha Curtiram também Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra receber todos os vídeos novos Me segue no Instagram Que tá aparecendo Aqui embaixo da webcam Como vocês tão vendo É isso turminha Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Fui Fui